Eu tinha organizado de uma forma, mas que aí eu resolvi abolir, que era tratar, às vezes, até dois autores num dia, e eu acho que, além da eventualidade do feriado, fica um pouco, fica muito apertado falar assim de autores e são bem complexos numa aula só, mais de um autor numa aula só. Então, vou fazer o seguinte, na última aula foi praticamente só o Schopenhauer, a gente deu uma recapitulada nos temas da primeira aula, aí o Schopenhauer na segunda aula, hoje a gente vai focar só no Nietzsche, e na última aula a gente foca no Heidegger, que são, de certa forma, especialmente Nietzsche e Heidegger, são os dois filósofos e racionalistas que mais vão ter relevância para o desenvolvimento do irracionalismo posterior, né? Então, é mais ou menos isso. Focar, então, na próxima aula no Heidegger, que a gente vai ver como o nível vai caindo, assim, em termos de... em termos humanos também, não só filosófico. É... Então, Ciro, não vai ter como, não. Infelizmente, a vida não permite, eu adoraria, sim, mas é complicado, eu programei o curso para quatro aulas mesmo, e é nenhuma questão de vontade. Talvez, futuramente, a gente possa fazer alguma coisa, assim, algo até bem mais detido, né? Pegar uma, duas, três aulas para focar em um autor só, né? É algo que seria bem interessante pegar, desentranhar uma obra inteira, assim, em mais de uma aula, né? Ao invés de dar um quadro geral da filosofia de um autor numa aula só, como eu vou tentar fazer aqui, né? Mas, nesse curso específico, nesse momento do tempo, não vai ser possível, infelizmente. Então, vou esperar só mais uns, uns três minutinhos aqui, e a gente já inicia aqui a nossa aula. O que aconteceu? Tinha 30 pessoas, eu estava vendo aqui, tinha 30 pessoas aguardando, assim, a aula, e a hora que eu mostro a minha carranca aqui, o número cai para 20, o que está acontecendo? Então, vamos começar aqui? Então, a primeira coisa, eu vi, assim, o que eu tenho feito muito nessas aulas, e eu sei que isso pode ser um pouco maçante, mas eu acho muito importante fazer isso, é ler bastante, não só citações dos originais, no caso, vou ler bastante citações do Nietzsche, mas também citações dos principais comentadores. No caso, o Lukács, que é o nosso patrono aqui, de quem a gente vai partir das análises, especialmente no caso do Nietzsche. O Lukács, ele é o cara que dá a linha geral para compreender a filosofia do Nietzsche mais bem acabada, numa perspectiva marxista. Tanto o Losurdo, quanto o Nicolás, Nicolás Gonzalez Varela aqui, quanto o Odwev aqui, vão todos seguir a linha que o Lukács estabeleceu. Agora, com o Heidegger, é diferente. Só um spoiler. A análise do Heidegger que o Lukács faz, em alguns aspectos, ela deve muito. Porque, primeiro, que é um contemporâneo do Lukács, então, às vezes, não tem o afastamento necessário que você precisa ter, muitas vezes, para compreender um autor. Talvez não, mas também um acesso menor às obras, até porque o grosso da obra do Heidegger só é publicado póstumamente. E o Heidegger faleceu após o Lukács. Então, o Lukács teve acesso a pouco material. Então, o Lukács coloca, em terça, o Heidegger como um, digamos assim, um quietista, e, essencialmente, um filósofo pré-fascista. E o que a literatura mais contemporânea revelou é que, pelo contrário, o Heidegger era um filósofo fascista mesmo. Não é que ele só prepara o fascismo. A filosofia dele é completamente desenhada e talhada em cima do que se tornaria o fascismo alemão, em cima das principais tendências da extrema-direita alemã da sua época. Inclusive, não tem nada de quietismo ali. É uma filosofia militante, como é a do Nietzsche. Mas isso a gente vai ver depois. Então, vamos tratar aqui do Nietzsche. Então, o que eu estava falando, eu gosto muito de ler, porque é muito importante a gente saber o que está sendo dito de verdade, ter um contato com a bibliografia, que, muitas vezes, a gente escuta o pessoal falar o que quer e não tem tempo, às vezes, não tem disposição para ir atrás para saber se falar a verdade. Vi um camarada aqui. Isso eu não queria comentar, mas o camarada colocou aqui que a gente vai discutir a questão do ser e do nada. E eu vi algumas pessoas discutindo o Nietzsche que essas categorias não são do Nietzsche. Esse é o problema. O Nietzsche não utiliza essas categorias da sua obra. Ser e nada. Na verdade, nem o Heidegger. São categorias do Sartre. Então, é muito importante ter um contato com a obra, um contato crítico, um distanciamento crítico de tudo que vocês estão ouvindo, inclusive de mim. Por isso, eu faço questão de ler os originais, questão de ler os principais comentadores, para ver que eu não estou falando coisas que eu estou tirando só da minha cabeça. Então, vamos tomar muito cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente está tratando. Isso é muito sério. Eu não quero só entrar em polêmicas aqui, mas a questão é... A ignorância nunca ajuda ninguém. Então, quanto mais preciso a gente for na análise, por mais maçante que isso possa ser, melhor. Então, vamos lá, Bruno. Depois disso, vamos começar na aula. Vamos começar aqui. Então, vamos recapitular rapidamente o que a gente falou nas aulas anteriores. Foi dito assim. A partir da sua vinculação com a burguesia, no momento da sua decadência ideológica, a filosofia burguesa vai assumir uma configuração particular, cujo principal objetivo é acabar com toda a compreensão científica e objetiva da historicidade, para colocar o modo de produção capitalista não como um momento transitório da evolução humana, mas como a derradeira e o limite máximo que se pode atingir. A forma que se encontrou para fazer isso é a partir de uma ontologia empírica. quer dizer o quê? É uma hipostasiação, desculpe o palavrão que a gente vai usando, uma hipostasiação da consciência subjetiva dos sujeitos, do aparato sensorial dos indivíduos, como se fosse a estrutura do mundo. Basicamente, concebe o encadeamento, a estruturação dos fenômenos do mundo externo da mesma maneira como nós os percebemos sensoriamente, através de nossas sensações, do nosso aparato empírico. Parte-se daí. Só que o problema é que muitas questões vão escapar dessa ontologia empírica. E aí, dessa configuração particular, vão surgir basicamente duas tendências que, de uma forma muito geral, a gente pode chamar de positivismo e racionalismo. Em que sentido? Todas as questões que escapam dessa configuração puramente empírica da realidade externa ou vão se silenciar sobre elas, como propõe o Wittgenstein, um dos principais autores do século XX, ou se silencia sobre essas questões e as reduz a um foro exclusivamente subjetivo, ou se tenta, através de métodos não racionais, abordar essas questões que vão estar situadas num polo místico e não racional a partir de diversas formas não racionais de conhecimento. Na última aula, eu dei uma definição do irracionalismo que é basicamente assim. É a proposição acerca da possibilidade de um conhecimento não racional da essência não objetiva da realidade. Então, dito isso, e outro ponto que a gente tratou, que a gente viu no Schopenhauer, é que, essencialmente, o irracionalismo tem um caráter prático, ele sempre vai ter uma vazão prática, ele sempre vai ter um que fazer para a burguesia em momentos de crise específica. O Schopenhauer, no caso, o que ele propõe é basicamente, refletindo a situação da burguesia alemã, antes mesmo, e também depois de 1848, de que a solução é a retirada, é a retirada completa da vida social, o pessimismo domina a visão de mundo dele, é uma retirada da vida social para uma contemplação piedosa do mundo e o gozo através da arte. Então, o Schopenhauer, toda a filosofia dele, basicamente a filosofia teórica, de certo modo, que a ideia do mundo como representação e a vontade como essência do mundo, uma vontade cega e completamente irracional, a partir disso, ele tem essa vazão prática. O Nietzsche é a mesma coisa. No Nietzsche, isso é até mais evidente, como a gente vai tentar demonstrar aqui. Toda a filosofia do Nietzsche, todas as concepções ontológicas, epistemológicas, elas sempre são vinculadas à questão central da ética do Nietzsche. A gente vai ver uma ética não da burguesia alemã, como ela era na sua época, mas uma burguesia alemã projetada, um projeto de uma burguesia alemã. Vamos lá. Então, vamos entrar aqui. O que tem de mais particular do Nietzsche com relação ao Schopenhauer, mas também com relação ao Schelling ou ao Kierkegaard, que a gente quase não falou, até porque é uma figura que eu estudei pouco, admito que preciso estudar mais para falar, eu também não gosto de sair falando o que eu não li com alguma atenção. Mas o que eu sei, eu li suas migalhas filosóficas dele, o que dá para a gente falar, e também partindo do Lukács, que ele coloca isso, a especificidade do Nietzsche, que diferentemente do Schopenhauer, do Schelling e do Kierkegaard, de outros autores também, como o Hartmann, não, Hartmann não, caramba. É isso, é o Hartmann, esqueci o primeiro nome dele, mas é um autor, o Wischer também, entre outros, eles combatem essencialmente, a gente viu que a burguesia no seu período de decadência vai combater toda a compreensão objetiva e científica da historicidade. Só que esses autores anteriores, eles vão combater essencialmente a ideia de historicidade, especialmente na figura do Hegel, eles são autores burgueses, no período da decadência, da burguesia, que vai combater, em geral, o ápice filosófico da sua própria classe, no caso da figura de Hegel. O Nosurdo tem um livro muito interessante que chama de Hegel a Bismarck, que ele vai mostrar como quase toda a filosofia alemã da época, ele vai focar muito na filosofia política, mas é sempre um combate contra Hegel. E a gente vê isso também, mesmo nas discussões mais técnicas e epistemológicas, que vai se dar após a morte do Hegel, o alvo é sempre o próprio Hegel. Então, o combate é um combate diretamente contra os elementos revolucionários da própria filosofia burguesa. Com Nietzsche, é diferente. O Nietzsche é o primeiro grande autor irracionalista que combate diretamente a filosofia do proletariado, a perspectiva filosófica do proletariado. Essa é a tese do Lukács, que, na minha opinião, é uma tese certeira. É o que dá para ele explicar toda a filosofia do Nietzsche a partir dessa tese fundamental. E por quê? O Nietzsche, ele surge num momento mais tardio, o seu período de formação é após 1848, mas é profundamente impactado pela Comuna de Paris. Mas a gente vai ver que até antes disso, mesmo, o Nietzsche também vai ser muito impactado pela perspectiva do proletariado. Primeiro que o Nietzsche, ele já, na origem da tragédia, ele já menciona a hidra internacional que precisa ser combatida. A hidra internacional se referindo à internacional comunista. E a gente vai ver que a relação do Nietzsche com a internacional comunista é muito próxima. Mas, voltando, o Nietzsche, ele chegou a se alistar no exército em 1871 como paramédico. Depois ele passou mal e teve que sair, mas tudo bem. Mas justamente para combater os franceses, mas com o objetivo final de combater o proletariado que estava se organizando na comuna de Paris. Então, o que é interessante nisso é que, nesse sentido, vamos recapitular. O combate do Nietzsche contra a filosofia do proletariado, essa particularidade dele, mas o que é interessante que o Lukács coloca e que também é o fato que o Nietzsche com quase toda certeza nunca leu uma sequer linha de Marx ou de Engels. Mas a gente vai ver que isso não significa absolutamente nada, de que ele combatia Marx e Engels mesmo sem nunca ter lido. O que também é, de fato, o que a gente vê o Lukács coloca isso muito bem. O Schelling, o Schopenhauer e o Kierkegaard, eles ainda tinham uma certa compreensão, ainda que limítrofe, mas tinha uma certa compreensão do que era a dialética hegeliana e também quais eram alguns dos seus problemas. Eu fiz questão de ler algumas citações do Schopenhauer que mostra que ele tinha uma certa familiaridade com alguns conceitos do Hegel, por exemplo, de força e exteriorização, que ele menciona ali só para depois refutar e refutar e falar que é incognoscível de fato a força natural e que tudo se vincula essencialmente à vontade cega que é uma essência não objetiva do mundo. Porém, o que é muito comum entre os exegetas do Nietzsche é colocar que o Nietzsche era essencialmente isso vale para o Heidegger também, filósofos apolíticos. Isso é muito engraçado que o Nietzsche era um filósofo da vida e não da política propriamente, mas um filósofo mais amplo da vida o que é uma loucura quando quase toda a filosofia do Nietzsche tem essa vazão política muito clara e eu vou pegar umas citações aqui mas o que é interessante é que sempre coloca o Nietzsche como alguém completamente alheio às grandes questões históricas. O que não é verdade como demonstra muito bem o Varela no primeiro capítulo desse livro aqui é que ele vai discutir a biblioteca do Nietzsche. ele vai percorrer os livros que o Nietzsche comprava como ele era uma pessoa que estava muito atenta de fato à política internacional e não só isso também mas eu queria trazer o exemplo de como já mencionou que ele foi muito impactado pela Comuna de Paris mas o contato dele com o movimento comunista com o proletariado organizado é ainda anterior. O Nietzsche ele lecionou ele era professor de filologia filologia não filosofia filologia grega na Basileia que era basicamente uma cidadezinha bem não diria atrasada mas extremamente tradicional com a sua burguesia bem aristocrática que tinha lá né e é o que é interessante que em 1969 ocorreram reuniões do quarto congresso da internacional comunista e isso não foi um evento que com certeza não passou despercebido do Nietzsche até porque eu vou ler aqui uma citação do Varela que ele vai discutir isso primeiro que esse evento a quarta as reuniões do quarto congresso internacional aconteceu na mesma cidade que o Nietzsche lecionava e foi muito divulgado nos jornais mas a proximidade não acaba aí então eu vou ler aqui pra você a citação olha que interessante Varela diz aqui o congresso se anunciou na imprensa suíça como um acontecimento social se inaugura o encontro no dia 5 de setembro com uma grande manifestação que percorre as principais ruas da cidade com bandeiras e cartazes a chegada dos 80 delegados internacionais é recebida por uma multidão de 3 mil trabalhadores chegar dos Fauburgs se realiza um ato na praça principal da cidade a Aschenplatz e no coração da Klein Basel com muitos discursos e festas fervorosas músicas o congresso cujo lema era o mítico proletários do mundo de todo o mundo o Nivus delibera durante toda uma semana com sessões públicas a portas abertas no Café Nacional a uma dezena de metros da entrada principal da Universidade de Basileia do portal por qual ingressavam os professores incluindo o jovem filólogo Nietzsche e ainda mais um colega universitário o doutor Janak é delegado alemão por Marburgo no Congresso Internacional o mesmo Janak intervém publicamente em um debate no jornal local o Besler Nasristen ao longo de setembro tratando de desmontar as mentiras e intervenções sobre o Congresso e as imprecisões da cobertura da imprensa em outubro intervém no debate em jornal outro colega da universidade e um bom amigo de Nietzsche o economista Von Schomberg para analisar a questão dos trabalhadores e a ideia de criar câmaras de capital e trabalho e a participação dos lucros empresariais pelos trabalhadores então a gente vê como o contato que o Nietzsche tinha com o internacional era extremamente próximo isso afetou completamente a perspectiva filosófica do Nietzsche mas não acaba aí o Lukács argumenta que a filosofia do Nietzsche é um combate direto contra o marxismo mesmo que o Nietzsche jamais tivesse lido Marx a gente vê que o Heidegger é a mesma coisa o Heidegger possivelmente leu alguma coisa a mais mas também não muito o Nietzsche ele certamente teve contato com o pensamento do Marx não diretamente mas de modo indireto o Nietzsche era um leitor ávido do neocantiano Friedrich Albert Lang que escreveu uma obra que foi muito influente chama História do Materialismo e o Nietzsche comprou três edições diferentes dessa obra que cita parágrafos inteiros da filosofia do Marx ele comprou três edições diferentes e ainda presenteou para amigos essa obra em duas ocasiões diferentes e o Varela ainda coloca aqui página 122 do livro dele de que o Nietzsche tinha um hábito de conhecer filósofos e pensadores revolucionários indiretamente através de amanuenses e comentadores até 1872 Marx aparece nomeado comentado e citado em 11 livros da biblioteca privada de Nietzsche por nove autores lidos com detimento em seis deles Lang Düring o Engel Düring que é criticado pelo Engels Franz Schafer Bebel e Jacob citam com amplitude parágrafos completos do próprio Marx e em vários casos Nietzsche sublinhou o nome Karl Marx com duas linhas então a gente vê como Nietzsche não era bobo não estudou Marx obviamente não sabia nada do que se tratava a essência da filosofia do Marx mas conhecia muito bem e sabia identificar o inimigo então a gente vê isso acaba vai por terra completamente a ideia de um Nietzsche político e toda filosofia dele como a gente vai tentar demonstrar é vinculada à ideia principal de combater o proletariado e também com o forte faro do Nietzsche de saber que a burguesia alemã tal como ela era constituída na sua época não seria capaz de travar esse combate esse é o fundamental o argumento do Lukács e que é algo que outros autores que não são nem marxistas corroboram é de que o Nietzsche prepara o imperialismo alemão tem um livro também que é muito interessante agora não me recordo do nome do autor mas ele tem outro livro sobre o Heidegger também mas o nome do livro é Nietzsche filósofo do segundo Reich mostra essa relação íntima da filosofia do Nietzsche com o desenvolvimento político rumo ao imperialismo alemão que antecede a primeira guerra em muitos aspectos o Nietzsche assim isso se expressa de várias formas nas críticas o modo o modo como ele era extremamente crítico ao Otto von Bismarck que era uma figura que conseguia arregimentar grandes setores da burguesia reacionária alemã o Nietzsche não o Nietzsche era extremamente crítico ao Bismarck e ele criticava o Bismarck pela direita isso o Lukács coloca e o Varela entra em detalhes a maneira como o Nietzsche criticava o Bismarck justamente em função o Bismarck como o Marx coloca o Bismarck realizava uma política bonapartista ele tentava mediar os conflitos entre a burguesia e o proletariado e uma perspectiva patentemente aristocrática especialmente com o apoio dos Hohenzollern que são basicamente a principal família aristocrática da Alemanha e o Bismarck em um certo momento ele faz muitas concessões proletariado em questão de organizar os sindicatos ele vai legalizar os sindicatos ele também vai propor um programa de educação básica universal e esse aspecto de educação universal é o que vai pegar muito no Nietzsche o Nietzsche está escrevendo isso em manusquires anotações antes de 1871 até antes da Comuna de Paris olha o que ele vai falar aqui está citado no livro do Varela mas acho que o Lukács também também é ele também cita essa passagem do Nietzsche mas olha o que ele fala o Nietzsche falando isso abre aspas a educação universal quer dizer a barbárie constitui precisamente o pressuposto do comunismo a educação universal se converte em ódio contra a verdadeira cultura que é a cultura aristocrática depois a gente vai entrar em detalhes do aristocracismo do Nietzsche não ter necessidades é para o povo a maior desgraça disse uma vez La Salle por isso as associações de educação operária cuja intenção como me foi dito repetidas vezes era de produzir necessidades logo o impulso para universalizar ao máximo a educação tem sua fonte em uma laicização completa e uma subordinação da educação ao enriquecimento e a felicidade vulgarmente compreendida essa é a perspectiva filosófica do Nietzsche e aí a gente entende se a gente parte disso que toda a filosofia do Nietzsche é mobilizada na sua luta visceral contra o proletariado e a gente entende que o Nietzsche ele compreende que a burguesia do seu tempo arregimentada por Bismarck era insuficiente nesse combate a gente entende então a perspectiva da aristocracia do Nietzsche o Nietzsche não é um romântico no sentido clássico apesar que tem muitos elementos românticos ele não quer simplesmente voltar ao que era a aristocracia fundiária alemã no período anterior à Revolução Francesa o foco da filosofia do Nietzsche é a criação de uma nova casta de senhores capazes de controlar os trabalhadores e seus escravos o Nietzsche coloca na sua primeira obra publicada A Origem da Tragédia que é a escravidão e tomando como exemplo a escravidão que você tinha na Grécia Antiga mas dando uma interpretação bem torpe do que era a cultura grega mas ele vai valorizar a escravidão como a base da cultura e vai colocar que a escravidão é de fato a base de toda a cultura a cultura é essencialmente produzida somente pela aristocracia por uma aristocracia que não trabalha uma aristocracia que goza do ócio e de fato tem algum elemento de que o ócio é fundamental o ócio é absolutamente fundamental para a criação da cultura mas aí no Nietzsche ele seria um pretexto somente da aristocracia então eu quero citar aqui o Lukács que ele coloca ele dá uma síntese geral do que é a filosofia do Nietzsche acho que é uma citação muito boa por um erro meu eu não coloquei aqui a página mas sinto muito é só ler está nas primeiras páginas do capítulo sobre o Nietzsche com certeza o Lukács sintetiza dessa forma que é a filosofia do Nietzsche ela é a visão de mundo de uma defesa aberta contra o inimigo principal a classe trabalhadora o socialismo ela nasce e se desenvolve no curso do acirramento da luta de classes no decurso do desmoronamento de muitas ilusões como uma antecipação teórico intuitiva da etapa imperialista do desenvolvimento capitalista só num estado decididamente reacionário e agressivo da burguesia imperialista Nietzsche é capaz de vislumbrar uma estrutura de poder suficientemente forte contra a ameaça socialista somente o aparecimento de semelhante poder desperta nele a esperança de neutralizar definitivamente a ofensiva da classe trabalhadora seu rancor em relação à Alemanha de seu tempo decorre do fato de ela não ter adotado essas medidas de hesitar em adotá-las e o próprio Nietzsche ele vai colocar aqui o que é sua filosofia isso aqui tem alguns manuscritos se não me engano acho que não está traduzido mas está em manuscritos eu posso até inclusive indicar depois em quais para vocês conferirem no original eu acho que essas obras completas são traduzidas em italiano mas olha o que o Nietzsche fala essa é uma citação que o Lukács coloca o Nietzsche muitas vezes ele vai dizem que ele tem uma fase iluminista e o Lossurdo desmonta muito bem isso mas essa fase iluminista o Nietzsche faz o que? ele vai se apoiar muito no Voltaire mas especialmente no Voltaire contra o Rousseau porque ele vai se colocar ao lado do Voltaire para combater os elementos mais plebeus e de certa forma mais democráticos e radicais que tinha no Luminismo francês que estavam principalmente concentradas na figura do Rousseau mas de todo modo o Nietzsche concebe a sua filosofia pelo menos no seu primeiro período como o Novo Iluminismo e olha como ele coloca aqui abre aspas o Novo Iluminismo o Velho que existiu no sentido da Horda Democrática o Velho existiu no sentido da Horda Democrática da Igualação de Todos referindo ao antigo Iluminismo francês no caso era o Iluminismo de caráter democrático de Rousseau de Derrô e o Vécio esses três principalmente os mais radicais o Roubar também o Novo Iluminismo voltando no Nietzsche o Novo Iluminismo quer indicar o caminho às naturezas dominantes em que medida a estas como ao Estado tudo é permitido o que não se encontra livre aos seres da Horda a Horda seria a classe trabalhadora em mais uma citação dos manuscritos já de maturidade do Nietzsche citados pelo Varela Nietzsche coloca assim quem deve ser o senhor da terra esse é o ponto culminante da minha filosofia prática a gente vê o quão radical é a perspectiva filosófica do Nietzsche no seu combate ao proletariado e aí eu quero colocar mais uma mais uma citação essa que é citada pelo Lukács de novo esqueci de colocar aqui qual página isso está citado mas é de anotações que o Nietzsche estava colocando para uma continuação do assim falou Zaratustra cito de novo o Nietzsche aqui abre parênteses nada é verdade tudo é permitido Zaratustra fala eximivos de tudo a divindade o dever mas tens de dar a mais alta prova de uma ação nobre pois aqui se abre o caminho para os malvados repareis a luta pela dominação na qual por fim a horda será mais horda e o tirano mais tirano que nunca nenhuma liga secreta a liga secreta aqui no caso quem que é os comunistas voltando aqui as consequências de vossa doutrina devem causar terríveis estragos inúmeros homens porém deverão perecer façamos uma tentativa com a verdade talvez a humanidade pereça nesse processo que assim seja olha o nível do radicalismo do Nietzsche a gente vê também a mudança que isso traz isso que muitas vezes faz com que as pessoas combatam a ideia de que o irracionalismo seria uma tendência filosófica particular porque se a gente compara esse tipo de radicalismo com a perspectiva quietista do Schopenhauer a gente vai falar que uma coisa não tem nada a ver com a outra mas a gente vai ver daqui a pouco a gente entrar nos elementos mais propriamente filosóficos da doutrina do Nietzsche como a base é essencialmente a mesma como a gente falou antes o arcabouço categorial do irracionalismo ele é sempre extremamente maleável à medida sempre poder corresponder com as necessidades da burguesia em cada período de crise histórica por isso tem essas diferenças mas quando a gente vai se aprofundar e ver a estrutura o arcabouço categorial é essencialmente o mesmo as modificações se dão não no nível do arcabouço categorial ontológico mas somente na resposta específica na interpretação que se dá para a essência mística da realidade a partir de uma perspectiva de uma necessidade prática imediata da burguesia num momento de crise por isso que isso explica como a vontade puramente cega do Schopenhauer vai dar espaço vai dar lugar para a vontade de poder do Nietzsche poder de dominação que é a sua ética da burguesia então a gente viu como toda filosofia do Nietzsche se volta para combater o proletariado só que aí qual que é a questão para a realização desse fim e esse é o elemento talvez mais conhecido da filosofia do Nietzsche um deles para que o seja possível é necessário que a classe dirigente a burguesia no caso se livre de todas as limitações éticas e morais que impeçam o seu domínio absoluto é preciso dar espaço aberto para os instintos mais brutais e egoístas possíveis e imagináveis justamente o Nietzsche vê na o Nietzsche vê assim na perspectiva de um Bismarck como um grande representante da burguesia alemã naquele período que faz muitas concessões ao proletariado o Nietzsche vê isso como o fim da picada o que ele quer de fato é liberar todos os instintos mais brutais possíveis da burguesia para que ela possa travar uma luta sem concessões contra o proletariado uma verdadeira guerra de classe que é o que vai acontecer depois na preparação do período imperialista não à toa interessante o Nietzsche em vida embora ele gozasse ali de uma uma certa popularidade ele só vai realmente se tornar um filósofo mundialmente conhecido e a principal figura da filosofia alemã no período que prepara a primeira guerra mundial da mesma forma que o Schopenhauer embora ele escreve a sua obra em 1817 sua principal obra o mundo como vontade de representação ele só vai adquirir influência generalizada após 1848 quando ele lança uma segunda edição basicamente capitalizando o sentimento geral da burguesia naquele período a mesma coisa a burguesia alemã no seu período mais na qual ela se encontra na sua alta mais agressiva contra o proletariado que resulta por exemplo na morte da Rosa Luxemburgo apesar de ser um pouco depois da da primeira guerra de todo modo ela encontra seu momento mais agressivo imperialista que se torna uma figura universalmente aclamada inclusive por pensadores neocantianos como o Weihringer o Weihringer ele era um neocantiano ele tem uma obra que ele comenta a crítica da razão pura inteirinha linha a linha ele era uma figura assim um 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 epistemólogo especialmente mas que vai reivindicar a filosofia do Nietzsche quando ele escreve a sua obra a filosofia do como ser mas aí eu saio por essa tangente vamos voltar aqui para o necessário né então nesse contexto a filosofia do Nietzsche ela se separa radicalmente do Schopenhauer em função dessas determinações históricas aqui então o Nietzsche também tem outro parálogo do Schopenhauer que era isso o Schopenhauer ele escreve a sua obra antes de 1848 mas em certo sentido ele já conseguia antecipar o que só ia de fato se desabrochar com uma tendência social generalizada após 1848 o Nietzsche da mesma forma como Lukács coloca de maneira intuitiva ele consegue antecipar e isso é um elemento de uma certa genialidade não dá para negar embora uma genialidade profundamente sinistra e desumana ele consegue antecipar elementos do pensamento e do ser da burguesia que só vão desabrochar de fato após a sua morte ele morre se engano em 1900 por aí então a gente vê que para isso o início de diferencia do Schopenhauer primeiro pelo caráter militante da sua filosofia mas também porque o que ele faz agora e isso vai se tornar uma tendência metodológica generalizada no racionalismo posterior ele reintroduz o problema da história o Schopenhauer o que ele faz a partir da ontologia empírica ele rejeita completamente a história porque obviamente numa ontologia empírica a única coisa que você tem o único devir possível é o puro devir dos fenômenos empíricos instanciações sensoriais contingentes que não tem nenhuma unidade que não tem nenhuma substancialidade nessa ontologia nada de novo pode realmente surgir não pode surgir determinações novas a partir de si mesmo então o Schopenhauer simplesmente combatendo especialmente a filosofia de Hegel ele rejeita a historicidade o Nietzsche vai reintroduzir o problema da história de uma forma completamente mítica e que não rompe de nenhum modo como a gente vai ver a ontologia empírica essa recuperação da história se dá especialmente como a história da supressão dos instintos pela moral escrava que ele vai caracterizar como a história da decadência que se dá a partir de Sócrates que é a história da substituição de Dionísio que seria o deus dos gregos no período heróico por Apolo a perspectiva dionisíca e a perspectiva apolínea racional que seria moral escrava então a ideia da transvaloração de todos os valores tem justamente essa função de reverter o processo histórico da decadência dos instintos e a decadência dos instintos dos senhores contra toda e qualquer forma de humanismo toda forma de humanismo que numa linha de continuidade ele coloca o cristianismo e a revolução francesa e o próprio comunismo há uma certa há um certo elemento de verdade aí a gente vai ver que Nietzsche não é a única pessoa que vai fazer isso então o que Nietzsche estabelece é uma linha de continuidade do humanismo que culmina com o comunismo como a história da decadência dos instintos dos senhores instintos dessa classe de senhores que não existe mais e que a grande tarefa da filosofia nietziana é reinstaurar para combater o proletariado a gente vê de certa forma essa linha de continuidade no próprio Heidegger a gente vai ver isso depois no Heidegger também e é um elemento de verdade como eu falei se a gente pensar as revoluções camponesas na Alemanha que surgem inicialmente sobre a figura do protestantismo da reforma luterana o próprio Lutero ele vai se aliar aos príncipes vai surgir nesse meio figuras como o Thomas Minzer então essa ideia de uma democracia perante Deus igualdade perante Deus se distingue do catolicismo medieval esse protestantismo também vai ter depois a revolução gloriosa e a partir daí a revolução francesa para quem viu o curso do Hegel a gente vê que essa consciência burguesa se expressa o Hegel coloca isso a primeira expressão ideológica da burguesia enquanto classe reacionária é justamente o protestantismo então não é completa apesar de ser muito idealista como também é no próprio Hegel o Hegel é muito mais cuidadoso tem muito mais mediações mas se a gente pegar puramente através do desenvolvimento ideológico há um quê de verdade do protestantismo para a revolução gloriosa para a revolução francesa e o comunismo então a gente vê como a história da decadência do Nietzsche a história da decadência a partir de Sócrates se dá justamente nessa ideia de combater todo o desenvolvimento do humanismo até os dias atuais na forma do comunismo do proletariado a fim do quê? de libertar a burguesia a classe dominante de qualquer amarra ético-moral possível na citação que a gente colocou o Nietzsche quer fazer com que para essa classe tudo seja permitido tudo em nome da luta contra o proletariado que o Lukács vai colocar que o ápice da filosofia do Nietzsche ele vai se encontrar até mesmo eu gosto da citação que ela é ela é forte o ápice desse anti-humanismo e o seu ódio mortal contra a democracia aparece no elogio que ele dá do criminoso mas o que é interessante que o criminoso que o Nietzsche coloca e eu vou citar aqui está na vontade de poder eu vou citar muito a vontade de poder que é uma obra não chega a ser uma obra é um conjunto de fragmentos que era para ser uma obra mestra do Nietzsche mas que ficou em forma fragmentária mas é a obra que dá a melhor síntese da filosofia dele eu vou citar bastante ela daqui para frente mas então aparece nessa obra um elogio do criminoso mas não o criminoso mal sucedido quer dizer o proletário que não tem dinheiro e tem que recorrer a criminalidade para alimentar sua família o que o Nietzsche vai lançar o seu elogio aqui é o criminoso de grande estilo no caso especialmente os Robert Barons que você tinha aquela grande burguesia que não tem qualquer escrúpulo não sei se vocês gostam de cinema todo mundo gosta mas vocês já viram aquele filme Sangue Negro There Will Be Blood do Paul Thomas Anderson com o Daniel Day-Lewis esse filme essa figura do protagonista o Daniel Plainsville é a figura completa do que seria o herói Nietzscheano de certa forma o Uberman Nietzscheano uma figura completamente sem escrúpulos nenhum movida tão somente por um egoísmo extremamente radical fica então a indicação de filme Sangue Negro do Paul Thomas Anderson um dos melhores filmes desse século com toda certeza e o Paul Thomas Anderson um dos melhores diretores desse século também vale ver tudo dele especialmente Sangue Negro O Mestre e Vício Inerente esses três filmes que eu passei na tangente pessoal esses três filmes são quase uma aula da decadência ideológica moral do capitalismo na perspectiva dos Estados Unidos fantástico tem que ver então olha o que Nietzsche fala sobre o criminoso eu coloco aqui a figura do Daniel Plainsville na vontade de poder página 94 em nosso mundo civilizado quase só conhecemos aquele criminoso degenerado oprimido pela maldição e pelo desprezo da sociedade desconfiado de si mesmo muitas vezes diminuído e caluniado e caluniando sua própria ação um tipo de criminoso mal sucedido e resistimos a representação de que todos os grandes homens foram criminosos só que em grande estilo não de maneira miserável que a delinquência faz parte da grandeza então tá claro o elogio aqui que Nietzsche faz do tipo do criminoso mas do criminoso de grande estilo então nesse sentido e outro elemento central aqui que a gente colocou na outra aula que a gente falou aqui no começo de que o final eu vou usar a palavra objetivo mas não quero que pense num sentido maniqueísta mas o objetivo final a culminação de toda a filosofia racionalista é uma apologia indireta do modo de produção capitalista e no Schopenhauer acontecia como o Schopenhauer ele simplesmente transfigurava ontologicamente os elementos da produção capitalista no caso o egoísmo como Schopenhauer vai colocar que o egoísmo é uma uma lei natural praticamente que você vê até na natureza inorgânica mas o Schopenhauer vai simplesmente tornar ontológico os elementos da produção capitalista mas especialmente os seus lados maus digamos assim os lados mais deploráveis do modo de produção capitalista o que vai dar um ensejo para o seu pessimismo o Nietzsche por sua vez é mais sofisticado ele vai fazer o que? ele vai pegar justamente esses lados mais degenerados mais agressivamente desumanos do capitalismo e vai fazer deles um elogio na verdade ele vai buscar de uma maneira muito sofisticada explicitar esses elementos na figura da nova caça de senhores que a sua filosofia se propõe a educar e formar então o que ele vai fazer aqui eu vou citar o Lukács acho que ele dá uma síntese muito melhor do que eu conseguiria dar na página 312 da destruição da razão olha o que o Nietzsche vai colocar o Lukács vai colocar aqui sobre a filosofia do Nietzsche enquanto a apologia vulgar seus contemporâneos colocam em primeiro plano a idealização do homem capitalista e se esforça por apagar todas as contradições do capitalismo Nietzsche coloca no centro de suas considerações precisamente as questões são problemáticas na sociedade capitalista e todos os aspectos ruins é verdade que ele também idealiza porém sob a forma de uma crítica irônica e de um patos poético ele dá relevo exatamente à natureza egoísta bárbara e bestial do homem capitalista destacando esses traços como inerentes àquele tipo que se deve perseguir moralmente em prol da salvação da humanidade quer dizer do capitalismo portanto também Nietzsche fala dos interesses da humanidade e a identifica com o capitalismo então a gente vê que a apologia indireta que o Nietzsche faz do capitalismo é muito mais sofisticada que a do Schopenhauer que simplesmente vai a partir da sua ontologia empírica na medida que em uma ontologia empírica você não consegue aprender a gênese dos fenômenos ele vai pegar os fenômenos do capitalismo e simplesmente transfigurá-los ontologicamente como vão fazer muitos outros autores o Heidegger é um exemplo muito claro disso com o fenômeno da alienação a gente vai falar dele na próxima aula o Nietzsche ele vai recolher esses elementos do Schopenhauer que o Schopenhauer simplesmente transfigura ontologicamente e vai ressaltá-los como elementos fundamentais de um tipo humano específico a que se deve fomentar a que se deve educar para essa função então a gente vê aqui o que a gente está vendo de uma forma geral a ética do Nietzsche e toda a filosofia dele é uma ética os elementos que ele explora no nível epistemológico e ontológico não tem nada de original especialmente com relação aos contemporâneos o grande foco da filosofia do Nietzsche é a sua ética mas é uma ética não é uma ética geral é uma questão como o plenário do Kant ou mesmo a do Hegel a ideia da eticidade no Hegel seria uma tentativa de investigar esse campo da ação humana que a gente chama de ético o Nietzsche não é uma ética que ela é destinada exclusivamente a um grupo específico de seres humanos a raça desses senhores ela nunca é referida a toda a humanidade e o Nietzsche vai de uma maneira pseudo-biológica ele vai inferir duas formas de ética uma ética dos escravos eu digo pseudo-biológica porque embora o Nietzsche ele faça esse apelo a termos biológicos especialmente na vontade de poder ele nunca vai chegar à ideia do racialismo que vai dominar durante o nazifascismo do Hitler e do Rosenberg ele nunca vai chegar nesse ponto mas ele defendia a eugenia inclusive tem um artigo bom né de um um autor francês mas que não sei se ele ainda está no Brasil mas que ele escreveu em português ele estava fazendo parte do seu pós-doutorado aqui o Emmanuel Salance sobre a eugenia no Nietzsche ele vai dar muitos detalhes sobre isso mas ele tem uma perspectiva um pouco é porque ele tenta de certa forma argumentar que o fato do Nietzsche ser um eugenista não expressa que ele é um pensador reacionário isso é simplesmente deixar muita coisa de fora mas então o que a gente vê aqui a gente estabelece então a partir de uma certa maneira pseudo-biológica duas formas de éticas uma referente à raça dos escravos que é uma ética que vai se objetivar como o cristianismo a democracia e o comunismo e uma ética da raça dos senhores para quem tudo é permitido então novamente o problema da eugenia é muito importante para o Nietzsche mas um outro elemento também que surge é a admiração profunda que o Nietzsche tem pelo Platão o Nietzsche tem uma admiração profunda pelo Platão e nisso ele não está sozinho especialmente o Platão da República o Platão da República ele coloca uma forma é um pouco anacrônico falar de eugenia mas ele coloca essa ideia de que a República tem que se organizar de modo a primeiro identificar aqueles que são os mais adequados são os filósofos mais adequados a dominar a governar a sociedade e eles devem se relacionar somente consigo mesmo e eles devem ser produzidos para isso então você tem uma disposição profundamente hierárquica da sociedade na República Platônica inclusive é interessante unir essa admiração que ele tem pelo Platão que o Varello discute ele tem um capítulo inteiro para discutir isso o Platão por incrível que pareça quem diz isso é o Johann Chaputó Johann Chaputó é um historiador francês do nazismo ele tem um livro que chama como é que é o nome os nazistas e antiguidades se não me engano que ele mostra que o filósofo mais citado agora não lembro bem se era o filósofo não alemão ou o filósofo em geral mais citado pelos nazistas era o Platão mas não era o Platão por exemplo do Parmênides que o Rigo admirava tanto era o Platão especialmente Platão da República não era o Platão dos diálogos socráticos era o Platão da República que expressava essa ideia de uma casta de senhores os senhores filósofos que dominariam a sociedade que seriam produzidos socialmente isso é uma questão muito importante a ideia de que é o papel da República reproduzir produzir essa casta de senhores seriam os filósofos no caso então então vamos seguir aqui então novamente a gente vê aqui essa ideia do pseudo-biologismo da eugenia do Nietzsche que ele se diferencia bastante de outras figuras que também partiam de uma perspectiva pseudo-biológica como era o caso dos darwinistas sociais do Herbert Spencer e do Friedrich Lang que o próprio Nietzsche leu muito como a gente falou aqui que eles partiam do darwinismo para simplesmente caracterizar a classe dominante tal como ela era como uma espécie superior que chegou nessa posição pela lei da seleção natural se eles estão ali porque eles são os mais aptos a estar naquela posição um negócio muito tosco o Nietzsche é um pouco mais sofisticado que isso que o Nietzsche como a gente viu ele é um crítico profundo da burguesia alemã e ele deseja fomentar uma classe de senhores superior então ele não simplesmente pega a burguesia alemã tal como ela é naquele período e pinta ela como de fato sendo criatura superior pelo contrário ele vê que a burguesia tal como ela é naquela época arregimentada pelo Bismarck não estava em condições de combater o proletariado o que ele desejava pelo contrário era criar instituições capazes de formarem e preservarem essa nova caça de senhores como a gente viu na crítica que a gente faz é a educação universal Nietzsche não quer uma educação universal ele quer uma educação que diferencie claramente entre a caça dos senhores e o proletariado a gente vê a gente vê como se organiza então a ideia do Nietzsche em relação à burguesia da sua época o caráter semi-profético que ele vai vislumbrar na burguesia alemã no seu período de preparação para o imperialismo por isso que o o autor que agora não me lembra o nome caramba eu vou vou anotar aqui que depois eu esse livro em inglês ele é mais fácil né dá pra ler vou ser uma caneta aqui perto mas é Nietzsche se vocês procurarem no Liebgen vocês vão achar Nietzsche filósofo do segundo Reich em inglês Nietzsche é filósofo do second Reich vocês vão provavelmente achar fácil no Liebgen é um livro que vale muito a pena ler apesar dele ter uma forma meio que eu não gosto muito o livro não sei porque o cara fez isso mas pra imitar o Nietzsche ele faz também o livro organizado na forma de aforismo eu não gosto muito mas fazer o que é um bom livro de todo modo então o que o Nietzsche quer essencialmente não é simplesmente preservar a sociedade capitalista no seu estágio atual tal como ele se encontrava mas muito antes mover a sociedade numa direção muito mais profundamente reacionária então nesse sentido esse caráter geral da filosofia do Nietzsche como a gente viu aqui inteiramente vinculada a sua luta contra o proletariado um dos elementos mais icônicos o pessoal muito vocês falando que tem um pessoal de esquerda que gosta do Nietzsche o ateísmo dele eu coloco ateísmo entre aço a gente vai entender porque o próprio ateísmo do Nietzsche que ele coloca e ele esposa com muita pompa também se vincula essa perspectiva ética dele ao seu combate contra o humanismo porque o Nietzsche vê no cristianismo a gente vai ver tem uma citação aqui que eu peguei pra vocês verem o cristianismo é uma forma de uma ética de escravos no sentido que ela tem ela possui elementos que poderiam uma compreensão idealista obviamente mas que poderiam desembocar no comunismo na visão do Nietzsche desembocou no comunismo na sua versão mítica da história enquanto a história da decadência então o ateísmo do Nietzsche se vincula a esse combate que ele tem contra toda e qualquer forma de humanismo para fomentar essa classe essa caça de senhores então a gente vê que o ateísmo do Nietzsche diferente do de Marx por exemplo até mesmo de forma ele não deriva de uma ontologia materialista ele não deriva de uma ontologia que na sua imanência exclui qualquer elemento de transcendência possível pelo contrário a gente vai ver depois especialmente no conceito de vontade de poder e o de eterno retorno a filosofia inteira do Nietzsche como não podia ser diferente ela é toda embebida de elementos místicos míticos e transcendentais então eu quero citar aqui para vocês essa ideia do combate ao cristianismo como uma forma de combate ao humanismo e consequentemente ao comunismo ao coletariado um segundo eu vou citar aqui para vocês é o anticristo página 5051 abre aspas e não subestimemos a fatalidade que do cristianismo se insinuou para a política hoje ninguém mais tem coragem para os direitos especiais para direitos de senhores para um pato da distância nossa política está doente dessa falta de coragem o aristocracismo da atitude foi minado nos mais subterrâneos alicerces pela mentira da igualdade de almas a ideia de que todos são iguais perante Deus e se a fé na prerrogativa da maioria faz revoluções e fará revoluções é o cristianismo não se duvide são os juízos de valor cristãos que toda a revolução apenas traduzem em sangue e em crimes o cristianismo é a revolta de tudo o que rasteja no chão contra aquilo que tem altura o evangelho dos pequenos torna pequeno então claramente o combate contra o cristianismo nada mais é do que uma forma sequer velada mas uma outra forma de combater uma perspectiva proletária e comunista nesse sentido também a morte de Deus nada mais é do que uma simples libertação das amarras do humanismo a morte de Deus simplesmente significa para a burguesia que tudo é permitido com a morte de Deus tudo é permitido é possível liberar os instintos mais brutais possíveis agora que Deus não existe mais Deus no sentido de amorar o cristão deixou de existir e também a gente vê como a gente vai ver com mais detalhes mas a morte do Deus cristão e da ética cristã ela apenas abre espaço para o novo Deus é o Lucas que se coloca muito bem o novo Deus seria o Dionísio que é o Deus desses instintos mais brutais e mais egoístas do ser humano como Nietzsche coloca numa leitura muito torpe que ele tem da mitologia grega e da história grega o que não é algo original nele era muito comum inclusive no próprio Jakob Burkhard que era amigo pessoal do Nietzsche o historiador então agora a gente vai passar para a discussão mais tecnicamente filosófica e se preparem para bastante citações entender a maneira como Nietzsche vai fundamentar ontologicamente sua filosofia então a gente viu nos seus traços mais gerais a maneira como Nietzsche concebe a sua filosofia como toda sua filosofia a partir da experiência pessoal dele mas também a perspectiva de classe como ela é toda direcionada para a luta contra o proletariado o elemento prático do irracionalismo como a culminação de toda a filosofia a gente vai ver como ele vai articular ontologicamente ela como não podia ser diferente o que o Nietzsche faz ele fundamenta-se especialmente a partir de uma ontologia empírica cujo fundamento é a essência mística que rege o puro devir o Nietzsche vai falar muito da inocência do devir a gente vai entender isso um pouco porque então o que o Nietzsche vai ter como não poderia ser diferente é um mundo essencialmente empírico a gente vai ver como ele vai afirmar isso assim de uma maneira completamente direta e clara inclusive contra o Kant o que é interessante a gente vai ver por que lembra que eu falei na acho que na primeira aula mas falei um pouco na segunda também o Kant é uma referência fundamental para a filosofia burguesa após a morte de Hegel não tanto por conta que o Kant seja um pensador reacionário não era de jeito nenhum mas o Kant é a figura que melhor elabora tanto a ideia de uma ontologia empírica não esquematizada quanto a ideia de uma ontologia empírica esquematizada no sentido de que ele dá vazão basicamente ao conceito de cientificidade contemporânea essa ideia de que todas as leis da natureza não são mais que conjunções constantes passíveis de serem descritas matematicamente então Kant acaba virando de fato uma figura fundamental no pensamento burgueso após a morte de Hegel de novo nessa referência aqui tem no Liebgen esse livro aqui Back to Kant tem vários outros que falam mas esse é o mais mais simples também mais direto ao ponto tá no Liebgen se não me engano então a gente vai ver como Nietzsche vai fazer muita referência ao Kant na sua afirmação de uma ontologia empírica contra o Kant contra a ideia do entendimento kantiano então em primeiro lugar o Nietzsche concebe toda a realidade como o puro caos empírico do devir da mesma maneira como Schopenhauer não o devir da historicidade autêntica a historicidade dele é na forma do mito da decadência como a gente já viu mas no puro fluxo fenomênico das instâncias sensoriais é um fluxo constante essa ideia de um devir mas do qual nada essencialmente novo pode surgir no qual nenhuma forma de desenvolvimento de uma complexificação ontológica das determinações pode surgir é apenas um fluxo constante de fenômenos que espelha o nível mais básico da nossa experiência sensorial do mundo e a partir dessa concepção o Nietzsche inclusive faz uma relativa apologia do positivismo eu não peguei a citação mas eu devia ter pego ele vai afirmar o positivismo contra a ideia do outro mundo que seria no caso do Kant o mundo da coisa em si inclusive na vontade de poder a luta contra a ideia da coisa em si é fundamental o Schopenhauer afirma a coisa em si mas apenas no sentido de traduzir a coisa em si kantiana como a vontade cega que seria a essência do mundo como representação o Nietzsche combate a coisa em si porque a coisa em si como o Lenin coloca a coisa em si é o elemento o Lenin coloca uma oscilação do Kant no idealismo do materialismo o sentido de que a coisa em si não é uma entidade transcendente que fundamenta a essência do mundo como Schopenhauer mas é simplesmente inclusive na crítica da razão pura tem uma discussão o Kant é um cara que deveria ser mais lido não tanto porque na perspectiva materialista nós já superamos ele mas que ele é um cara que revela muito do que a filosofia posterior vai se desenvolver num certo sentido o Bruce colocava muito isso mandar de novo abraço pro Bruce meu camarada que era pra estar dando esse curso comigo não pôde dar mas sei que vai estar vendo aí o Bruce colocava que toda a filosofia burguesa posterior ela é basicamente um retorno a um Kant mal digerido ainda por cima eliminando todas as oscilações do Kant que apontam no sentido de um desenvolvimento filosófico que culmina basicamente da perspectiva burguesa com o Hegel né então o Kant é muito interessante nesse sentido que a gente entende com ele o desenvolvimento possível da filosofia burguesa né então o Nietzsche vai fazer o que em relação ao Kant ele vai partir dessa concepção de uma ontologia empírica de um puro fluxo caótico contingente de fenômenos sensoriais pra destruir qualquer forma de objetividade e a forma de objetividade que o Nietzsche parte e tem como referência são as categorias do entendimento kantiano obviamente o Nietzsche não pode partir de uma forma de objetividade que não derive também da consciência da estrutura da subjetividade humana o Heidegger vai fazer a mesma coisa na sua história do esquecimento do ser a objetividade pro Heidegger também deriva da representação mas vamos deixar isso pra próxima aula então o Nietzsche combate de toda maneira a ideia do entendimento kantiano da esquematização dos fenômenos da esquematização das instâncias sensoriais em fenômenos tal como aparece no Kant como a gente viu a esquematização do entendimento dá uma ordenação do mundo que é basicamente idêntica à mecânica newtoniana mas vai além e a gente vê também como todas as questões ontológicas epistemológicas do Nietzsche derivam do questionamento ético que ele coloca porque pro Nietzsche a própria possibilidade de você conceber qualquer forma de objetividade do mundo é concomitante com a forma de atribuir valor ao mundo quer dizer uma discussão ética em muitos aspectos o Nietzsche também aí a genialidade sinistra dele entende de que pra você conceber um valor de fato o mundo pra você a ideia de valor não no sentido transcendental kantiano no caso mas a ideia de que um valor derivado da própria imanência da realidade você obviamente tem que ir pro próprio Kant também mas é uma outra discussão o caráter transcendente da ética kantiana esquece isso mas a ideia de você atribuir valor às relações do mundo de uma maneira imanente ela é concomitante com a forma de objetividade desse mundo então se o mundo carece de qualquer objetividade de qualquer imanência de qualquer estrutura intrínseca nele obviamente dele não pode derivar nenhum valor isso é reafirmado posteriormente pelo Wittgenstein de um modo muito claro o mundo dos valores pro Wittgenstein não se encontra no mundo empírico mas estão somente no universo místico que ele coloca o mundo não tem valor e o Nietzsche vai afirmar isso mas no sentido como a gente vai ver no sentido de abrir espaço para uma ética de uma burguesia extremamente agressiva e imperialista então basicamente pro Nietzsche a verdadeira ética é tão somente o poder e aqui eu cito Nietzsche na vontade de poder página 32 a edição é a edição da se não me engano é da contraponto só um segundo citação citação Nietzsche aqui demonstrando que você anular qualquer forma de objetividade é concomitante você anular qualquer forma de valor no caso os valores que ele tem em questão são os valores humanísticos vamos citar abre aspas o sentimento de desvaloração foi alcançado quando se compreendeu que o caráter total da existência não pode ser interpretado nem com o conceito de fim nem com o conceito de unidade nem com o de verdade com isso não se chega a nada e não se obtém coisa alguma falta unidade que tudo abarca na multiplicidade do acontecer o caráter da existência não é verdadeiro é falso não se tem pura e simplesmente nenhuma razão mais para iludir-se com o mundo verdadeiro quer dizer um mundo uma realidade para além desse fluxo constante de fenômenos tal como eles aparecem para nós empiricamente a gente está rejeitando isso no caso ele faz referência a coisa em si do Kant volta aqui no Nietzsche em resumo extirpamos de nós as categorias fim unidade ser com as quais incutimos um valor no mundo e então o mundo aparece como sem valor outra citação aqui e aqui a referência clara no Kant a crença nas categorias da razão é a causa do nilismo nós medimos o valor do mundo em categorias que diziam respeito ao mundo puramente fictício então a gente vê como o paradigma da racionalidade que o Nietzsche tem na sua perspectiva e da objetividade é o Kant é a esquematização do entendimento pelo Kant e o que a gente vê nisso como a gente viu também no Schopenhauer é um ponto que a gente discutiu na primeira aula de que o entendimento tal como Kant coloca é o paradigma máximo da racionalidade e da cientificidade da perspectiva burguesa a partir de 1948 e o Lukács coloca isso muito claro de que você tem uma redução da razão isso quer dizer a compreensão do mundo e da realidade por si mesma sem nenhuma referência ao aparato epistemológico ignocente do ser humano a compreensão do mundo a partir de si mesmo a partir das suas mediações a partir da sua imanência que seria a razão ela é reduzida ao entendimento a uma esquematização de um mundo puramente empírico de uma realidade ontológica concebida como sendo idêntica à maneira tal qual nós indivíduos as percebemos imediatamente só para lembrar do Marx como ele coloca o Marx fala em um dos postfácios do Capital que se fenômeno e essência coincidissem não haveria necessidade de qualquer ciência o que acontece no pensamento burguesa é justamente isso fenômeno e essência no caso científica coincidem o fenômeno é simplesmente a essência do fenômeno nada mais é do que a sua regularidade que pode ser descrita matematicamente a essência de fato como a gente viu na primeira aula vai sempre estar em um universo transcendente e não racional e que jamais pode ser atingido por vias racionais então olha o que o Lukács fala aqui na destruição da razão sobre esse ponto na página 86 a equiparação entre o entendimento e o conhecimento entre os limites do entendimento e os limites do conhecimento em geral a adoção da supraracionalidade da intuição etc ali onde é possível e necessário avançar para um conhecimento racional essas são as características mais gerais do irracionalismo filosófico a gente vê de maneira muito clara isso no Nietzsche quando ele toma o Kant como a referência suprema do que seria o conhecimento racional quando Nietzsche menciona o Hegel é assim ele nunca não é o Hegel ele menciona sempre podem ver que ele quase sempre menciona o Hegel junto com Sócrates ele basicamente identifica a dialética hegeliana com a dialética socrática então a gente vê a limitação da compreensão que ele tinha disso que ele tinha desse pensador uma referência sempre o Kant então o que a gente vê o Nietzsche então ele vai procurar dissolver qualquer forma de objetividade o referencial sendo Kant que seria a objetividade como a base para uma ética humanista no caso do iluminismo francês Rousseau Hegel etc Marx que ele não conhecia mas tudo bem para abrir um espaço para um subjetivismo mais radical da vontade de poder e de dominação e olha o que a gente vai falar assim então ele dissolve aquilo que a gente chama de perspectivismo no Nietzsche nada mais que é a dissolução de qualquer forma de objetividade para abrir espaço para o arbítrio radical do que seria aqueles que são dotados da vontade de poder a gente coloca isso muito claro também na vontade de poder página 261 nosso grau de sentimento e de poder lógica e contexto do vivido dá-nos a medida do ser e da realidade o mais claro que isso é impossível então a gente vê que é muito evidente a maneira como o Nietzsche tenta derivar pessoal vamos dar uma trégua aí no chat pessoal só preste atenção aqui a gente discute no Moodle vamos prestar atenção aqui para não se perder chat é legal é bacana conversar mas é um ruído que fica aqui atrapalha um pouco então vamos seguir aqui focado na aula que a gente tentou preparar aqui para vocês deixei a discussão para o Moodle depois dúvidas e questões a gente deixa para o Moodle eu vou tentar responder juro então o que a gente vê é o que? a dissolução da objetividade a partir de uma ontologia empírica para abrir espaço para o arbítrio da vontade de poder que seria referente à classe dos senhores que a gente busca fomentar né contudo que não podia ser diferente esse mundo empírico reivindicado pelo Nietzsche contra os critérios da racionalidade da objetividade e qualquer perspectiva ética de humanismo são regidas por um cosmos místico e racional que no caso é a vontade de poder todo o devir empírico o mundo empírico puro fluxo dos fenômenos é determinado pela vontade de poder e essa vontade de poder no caso como a gente já falou várias vezes só pode ser atingida de fato só pode aparecer refletida na postura das raças dos senhores que somente são capazes de dominar a própria realidade do mundo fenomênico unicamente por sua vontade eu cito de novo o Nietzsche aqui para 281 o critério de verdade está no incremento do sentimento de poder então o critério de verdade pegar a citação anterior que ele coloca a medida do ser e da realidade é tão somente o sentimento de poder então o perspectivismo do Nietzsche que muitos pensadores pós-modernos vão colocar como um elemento democrático da sua filosofia nada mais é do que a abertura do espaço para o arbítrio da vontade de poder então o mito da vontade de poder ele também aparece como a gente falou como uma pseudo-recuperação da historicidade como a gente já falou antes a historicidade ela aparece primeiramente rejeitada por Schopenhauer também no Kierkegaard rejeita qualquer ideia de conhecimento da historicidade o Schelling não mas o Schelling ele é muito ainda vinculado à reação católica aristocrática então ele não é uma referência muito forte mas no Nietzsche ele é o primeiro autor que vai ter uma recuperação de uma historicidade interpretada de forma mítica e isso vai ser uma tendência generalizada depois a gente vai ver isso no Spengler a gente vai ver isso no Dilton menos mas também nele aparece a gente vai ver isso muito no Heidegger especialmente nos autores nazistas na ideia da decadência da raça ariana como fundamento da história e a sua recuperação no Heidegger a gente vai ver o esquecimento do ser e a sua recuperação através do evento apropriador isso é um negócio muito sinistro depois eu vou mostrar para vocês na próxima aula então essa recuperação de uma ideia de historicidade conformada na forma de um mito quer dizer que não se dá uma historicidade que você entende a partir da sua dimensão imanente no caso do Marx o desenvolvimento das forças produtivas e a contradição que isso implica com os modos de produções particulares nada disso você vai ter meramente um universo empírico do devir e uma historicidade que é interpretada de forma completamente mítica inclusive o Heidegger ele coloca no curso que ele dá na década de 30 sobre o nazismo não lembro qual é o ano específico vou ver isso depois na próxima aula mas ele fala muito claro que a historicidade a história originária os prulings que ele usa essa expressão originária o tempo todo como referência àquilo que é mais essencial a história original ela não é um desenterrar de ossos no sentido da história real da ciência histórica ela não é uma ciência se é alguma coisa é mitologia Heidegger fala isso com todas as palavras na próxima aula eu vou pegar a citação certinha aqui pra vocês mas então e qual que é o sentido a culminação dessa pseudo-historicidade que unite a figura que inaugura essa tendência no irracionalismo é basicamente você culmina numa apologia indireta do modo de expressão capitalista eu vou citar aqui pra vocês verem como é que ele articula isso para além do bem e do mal página mil 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 cento e cinquenta e quatro desculpa tô cansado cento e quatro cento e cinquenta e cinco vamos lá abre aspas aqui bonit a vida mesma é essencialmente apropriação ofensa sujeição do que é estranho e mais fraco opressão dureza e imposição de formas próprias incorporação e no mínimo e mais comedido exploração a exploração não é própria de uma sociedade corrompida ou imperfeita e primitiva faz parte da essência do que vive como uma função orgânica básica é uma consequência da própria vontade de poder que é precisamente vontade de vida a gente vê basicamente como Nietzsche faz uma apologia ainda que indireta do capitalismo sobre a forma da exploração mas ele vai fazer isso como a gente já viu de várias vezes pegando os elementos mais degenerados do capitalismo e salientando eles como referência ao tipo humano ideal o único capaz de combater o proletariado e salvar de fato a humanidade mas aí o momento culminante da metafísica e racionalista do Nietzsche fundada na vontade de poder está no próprio conceito do eterno retorno como a gente viu antes o eterno retorno é o que? é a ideia de que eu vou citar um Nietzsche bastante aqui depois que vocês verem espero que não seja muito cansativo a ideia do eterno retorno o que ela faz? primeiro ela imprime um fatalismo completo ao curso dos fenômenos então tudo o que aconteceu estava predeterminado para acontecer e vai o que isso faz na perspectiva do Nietzsche que novamente é sempre balizada pela sua ética uma ética para a burguesia não para a burguesia alemã como ela era na época mas a burguesia que o Nietzsche desejava fomentar para combater o proletariado essa ideia do eterno retorno ela vai atuar como uma mola propulsora para a libertação dos instintos mais perversos e desumanos da raça dos senhores contra o proletariado por quê? se tudo está predeterminado se tudo está fadado a recorrer eternamente segundo a vontade de poder se tudo está a vontade de se repetir então tudo é permitido para a raça dos senhores evidentemente e eu vou citar o Nietzsche aqui algumas vezes para a gente ver como a gente vai afirmar essa ideia eu cito aqui na vontade de poder página 508 abre aspas tudo tem a ver a ser e eternamente retorna escafeder-se não é possível posto que pudéssemos ajuizar o valor o que se segue disso o pensamento do retorno como princípio de seleção a serviço da força e da barbárie na mesma página para suportar se o pensamento do retorno é necessário liberdade em relação a moral basicamente era um retorno ele é uma mola propulsora para deixar muito claro tudo é permitido a libertação dos instintos com relação a todos os constrangimentos éticos morais humanos possíveis vou estar na citação novos meios contra o fato da dor dor concebida como instrumento como pai do prazer não há nenhuma consciência somadora do desprazer o gozo em toda espécie de incerteza em toda tentativa como contrapeso àquele extremo fatalismo afastamento do conceito de necessidade afastamento da vontade afastamento do conhecimento em si suprema elevação da consciência de força do homem como aquilo a partir do que se cria o super-homem mais claro aqui é impossível né pessoal o eterno retorno o fatalismo que ele imprime é simplesmente para deixar muito claro para os leitores de Nietzsche que não são nós não somos nós os leitores que ele tem em mente e sim a classe de senhores da burguesia que ele deseja fomentar e educar para a luta como proletariado se tudo está fadado a recorrer eternamente então faça o que bem quiser faça o que bem entender tudo é permitido então a gente já está se direcionando aqui para o final acabar um pouco mais cedo porque também é feriado eu devia ter visto melhor as datas né mas avançar mais um pouquinho aqui eu queria só citar então o Lukács aqui meio que para dar um 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 apanhado geral do que a gente viu até agora da filosofia do Nietzsche e a maneira como toda sua filosofia se dirige para a luta contra o proletariado e a maneira como ela se refere a burguesia por vir né então eu cito aqui o Lukács página 335 e a 336 diz aqui o Lukács na inocência do devir brota a pseudo-revolução de Nietzsche a transição da burguesia da era liberal da segurança para a grande política da batalha pela hegemonia mundial apesar da retórica da retórica patética que acompanha a subversão dos valores esse levante entretanto é só uma pseudo-revolução uma exaltação dos conteúdos reacionários do capitalismo adornado com gestos revolucionários e o eterno retorno tem a função de proclamar o significado final deste mito a ordem social bárbaro-tirânica assim criada deve ser uma ordem definitiva a realização consciente daquilo que na história precedente sempre foi almejado o que fracassou na maioria das vezes que algumas vezes só vingou parcialmente então toda a filosofia do Nietzsche que a gente vê aqui é basicamente mobilizada na sua luta contra o proletariado pra instaurar uma ordem que seja capaz de conter o proletariado é basicamente esse o escopo geral da filosofia de Nietzsche daria não daí por tempo mas eu gostaria muito daqui a um tempo fazer um outro curso até numa outra plataforma mas pra pegar três aulas pra discutir o Nietzsche três aulas pra discutir o Heidegger discutir o Schopenhauer recuperar o Dilte também que eu tinha me programado pra falar sobre ele mas não vou conseguir mas seria interessante só que não vai dar tempo esse era um curso de caráter mais introdutório apesar de que eu acho que eu não tô cumprindo essa função muito bem falando de tanto palavrão filosófico aqui mas bom era isso pra aula de hoje acho que foi um tempo decente dá pra gente curtir a noite ainda final feriado então a próxima aula de novo vai ser na próxima quinta sete horas também mesmo horário vai ser a última aula a gente vai focar exclusivamente no Heidegger vai ser acho que uma aula um pouco mais longa então é isso pessoal por aqui a gente fica por aqui aguardo vocês na próxima quinta próxima quinta não é feriado então a gente se encontra lá espero que vocês estejam todos de novo na nossa última aula e dúvidas comentários podem deixar no Moodle eu vou tentar eu vou tentar responder ali com calma pra todo mundo é isso aí pessoal forte abraço boa noite a todos e bom carnaval